Ela foi ouvida na condição de testemunha, de suspeita. Qual foi a condição da Ana Keila aqui hoje na delegacia? Na verdade, ela foi ouvida em termos de declarações, sem prestar compromisso, porque ainda, em virtude do desenrolar do caminhar das investigações, não é possível precisar a condição dela. Não se descarta a possibilidade ainda dela vir a ser indiciada em algum dos inquéritos que estão em tramitação. Agora, doutora, na casa, a gente já mostrou na semana passada, aqui nos mandados de busca e apreensão, a polícia encontrou muito dinheiro, cinco armas, inclusive essas armas que justificaram mais um mandado de prisão ao João de Deus, pedras preciosas, inclusive um fundo falso ali no guarda-roupa. Ela disse que não sabia desses objetos dentro da casa dela. Ela negou, perimptoriamente, que tivesse algum tipo de conhecimento a respeito dessas pedras guardadas no interior do guarda-roupa da casa, de armas de fogo, do dinheiro também, se disse surpresa e que teria ficado sabendo dos fatos por meio da imprensa. Ela negou totalmente que tivesse realmente o acesso e o conhecimento disso, apesar de muitos dos objetos encontrados estarem à plena disposição de um simples mexer em uma das gavetas, em um dos armários que se encontravam no interior do quarto do casal. Essa declaração, que ela não teria conhecimento das armas, de todo esse dinheiro, só em um dos cofres foram mais de um milhão de reais, isso pode complicar a situação dela no futuro? Na verdade, o termo de declarações dela será analisado em conjunto com todas as outras provas já coligidas para o inquérito policial. Ainda está em andamento, em análise de diversos outros documentos, então tudo que ela trouxe de informação vai trazer elementos para a nossa investigação. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.